E aí, tranquilo? Então, porra, essa semana tem sido foda, cara. Recebi o Senhor dos Anéis, tá? Teve gente aí que pediu o gameplay. Eu vou tentar me programar pra esse final de semana ou durante a semana que vem. Gravar um gameplay aí. Mas, aí tem gente que vai me perguntar. Porra, Zucca, e o caos do Zucca dessa semana? Cara, mandaram. Continue mandando pra próxima semana os causos, tá? Eu vou deixar o e-mail aí embaixo. Conta lá, se você não conhece o que é o causos do Zucca, conta lá alguma coisa que aconteceu na tua mesa que foi engraçado, que foi triste, ou uma grande amizade. Cara, qualquer coisa que você queira contar e manda pra gente. O que que aconteceu? Eu ia gravar agora. Mas, o correio me trouxe essas três belezinhas aqui da Redbox, que é a atual Burô do Brasil. Cara, e são produtos fantásticos, assim. Que só pelo material da caixa já dá de ver que valeu muito a pena aí pra quem ficou esperando, tá? Demorou, demorou. Mas, já era de se esperar que seria uma qualidade fodástica. Vieram também aqui os dadinhos diferentes do Space Dragon, os dadinhos do Shotgun. Tem ali o diário escopeta. Mas, eu coloquei, quando eu recebi uma foto lá no Instagram, teve alguns comentários lá falando, ah, o Legião mandaram pra mim no Whatsapp também, lá no grupo Doge Dragon, na comunidade Doge Dragon também. Algumas pessoas lá estavam meio na dúvida entre o Space e entre o Legião. Eu acho, o Legião acabou ganhando também. Mas, eu ia acabar abrindo o Legião pra o pessoal... Porque já acabou o meme, né? E o Legião? E o Legião tá aqui, caralho. Tá aqui o Legião. Então, vamos abrir essa fodenda caixa do Legião e ver o que que vem aqui dentro. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos ver o que que veio nesta fodenda caixa do Legião. Que o Pop até mostrou lá, vestidinho de asinhas de fada, de babuleta e chifrinho de unicórnio. Uma coisa mais bizarra, mais bonita que eu já vi na minha vida. Então, vamos lá. A caixa, cara, é linda. A caixa, tá? Ele vem aqui falando um pouquinho sobre o Legião. A caixa parece ser texturizada aqui na parte da escrita e tal. Tá na parte aqui. Cara, a caixa é linda. O cheiro é bom pra caramba, cara. Esses cheiros de caixa e livro novo. Eu adoro isso. A caixa, quando abre, não peida. O mapa que o Pop falou na live. Cara, ele realmente tem uma texturinha muito bacana, assim. Dá uma coisinha gostosa no dedo, sabe? Aí, aqui atrás, o mapa da cidade de Andulia. Tá? É todo texturizado o mapa, cara. Material bom pra caramba. Aqui, o mapa de Ryanon. Tá? O mundo de Kador. Cara, que animal isso, cara. Que animal esse mapa. Não dá nem vontade de usar. Dá vontade de pegar esse mapa. E colocar num quadro. E pendurar na parede. Ah, isso aqui, pra quem não viu a live. É um esquema de, por exemplo, você abrir o mapa. E coloca aqui. Né? Coloca aqui. E aí, ele te dá a ideia de... É uma régua de viagem. Quanto tempo demora. Esse outro de trás aqui. Esse outro de trás aqui. Esse com círculos. É pra você usar dentro do mapa da cidade. Tá? Então, pra calcular a distância e o ponto central do teu personagem. Eita, que deu terremoto aqui em Caldo. É... Você coloca aqui. E você calcula a distância de visão. Dentro da cidade. Cara, achei isso muito bacana. Isso, pra quem é das antigas. Vai lembrar lá. Da... Da... Das... Primeiras caixas de RPG que vinham, né? Esse aqui são os cards. Com o resumo. Da aventura. Isso aqui me lembra muito a caixa do First Quest. Que foi o que eu comecei a jogar. E vinham umas coisas assim. Então, tem aqui o mapa da cidade. Os distritos. A legenda de cada lugar. E aqui, se você quiser... Se o mestre quiser tirar uma cópia. Alguma coisa e deixar com os jogadores. Ficando esse aqui somente pro mestre. Esse aqui vem as regras do Corsário. Que é um jogo que existe dentro do cenário de Legião. Tá? Aqui, são... Se eu não me engano, são as saídas de esgoto. E os lugares da cidade. O mestre pode usar também pra ferrar com os jogadores. Aqui, a Lei da Prata. Aqui, as moedas existentes. Tá? Aqui, as Luas. Dias da Semana. Como eles chamam. O nome dos 10 meses. Aqui, um alfabeto. De Cadur. Ou alfabeto caduriano. Sei lá como o Pop e o Tio Nitro chamam. Tá? Aqui, as doenças. Cara, que isso aqui eu achei muito massa. Eu sou biólogo, né? Então, geralmente, quando eu jogo, eu sempre... Quando eu mestro, volta e meia, eu tento inventar umas coisas dessas, assim. Doenças e coisas assim. E eu achei isso aqui uma sacada genial deles, cara. Achei muito massa. Esse aqui... Tá aqui, né? As saídas do esgoto pra você usar com esse mapa aqui. Eu falei errado. Tá atrás do mapa da cidade. Então, tem aqui as saídas de esgoto, onde sai. E aqui é o tabuleiro de corsário. Tá? Pra quem não entendeu, pra quem não viu ainda, corsário, como eu acabei de falar, é um jogo dentro do cenário de legião. E isso aqui, eu acho que dá uma imersão muito foda no cenário. Porque o mestre, estudando bem as regras, o mestre pode colocar isso aqui, por exemplo, numa taverna. Ah, eu te dou tal informação se você me vencer em um jogo de corsário. Ou qualquer coisa do gênero. Não estão faltando as moedas, tá? É porque, como o Pop mostrou, isso aqui sai bem facilzinho. Tá? Isso aqui sai fácil, gostoso. Eu adoro tirar esses troços aqui. Então, essas aqui são as moedinhas do corsário. Tá? Como se fossem as moedas reais. Deixa eu voltar e pegar aqui onde tem as moedas, pra gente ver quais moedas são essas. A gente tem aqui, as verdinhas é uma estrula. E as prateadas são um damar. E aí, vem lá as conversões a serem feitas. Vamos tirar aqui. Tá? E aqui, o livro do Legião. Que é um puta de um tolete. Tá? Cara, eu... Teve gente que, ah, é caro. Cara, eu não achei caro. Não acho caro, pelo que vem, pela qualidade do material. Até o plástico que vem nele, tá me dando de 10 a 0 pra rasgar. Tá? Agora sim, ó. Tô conseguindo abrir. Mesmo assim, eu tô levando 10 a 0, que eu tava cagando de medo de rasgar esse livro. É... Cara, o... Tá, mas Zucco, o que que é o Legião? Cara, o Legião é um cenário que o Pop, tá? O Antônio. É... E o Tio Nitro escreveram. É... Ótimo, né? Óbvio que alguém teve que escrever. Mas é um cenário... Cara, como é que eu vou explicar? É... Porra, eu vejo muito o Legião, assim... Me lembra muito uma coisa tipo... Diablo 3. Só que, óbvio, sem o Diablo. Porque, aqui no começo, ele vem contando toda a história, logicamente, né? Do cenário. E como ele foi criado. E que foi a guerra entre dois grandes deuses. É... Que depois acabaram lá tendo... É... Relação. E aí nasceram os deuses filhos e tal. E aí um dos deuses se voltou contra a deusa mãe. E aí se juntou com o papai. E daí cada um ficou aprisionado no seu reino. É só um resumão, tá? E aí surgiu o Mundo. Cara, e o Mundo é... O nome é Legião porque... Do nada você... Do nada não, assim, mas... É... Eu tô muito empolgado. É foda pra explicar. Porque eu não quero ficar dando spoiler pra quem não viu. Mas... É... O Mundo se baseia em legiões de demônios. Legiões de mercenários. De guerreiros. Então... O pessoal tá tendo... Tá tentando conquistar... É... Sempre o outro reino. Cara, é um cenário bem Dark Fantasy, assim, tá? É... A magia é altamente restrita no cenário somente pros... Pros participantes das igrejas. Das três igrejas, né? Que são referentes à deusa mãe. É... Onde cada uma é referente à face dessa deusa. Então... Os paladinos, por exemplo, cheiram de uma determinada igreja lá. Cheiram um pó e aí eles... É estranho isso, né? E aí eles têm poderes. Já os clérigos ganham o poder da... Pela adoração a ela. E alguns bebem lá ou comem um negócio. Eu não lembro direito. Porque eu li esse cenário quando saiu lá no começo do ano. Eu vou... Agora que eu tenho o livro na mão, eu vou comer isso de novo. É... Então, assim... É muito massa. Tipo, tem uma... Um... Agora a classe feita... A classe não, né? Uma especialização do feiticeiro. Então você pode ser um guerreiro que solta magia. Só que isso vai ter um preço pra você ir pro grupo. Você pode ser caçado. É... Então, cara. É um cenário onde... Ou você vai se dar muito bem ou você vai se fuder o tempo inteiro. Porque é um cenário bem dark, assim, cara. Bem pesado. Quando o Thiago Riguete me mandou uma amostra disso. Acho que há uns dois anos atrás. Cara, eu fiquei louco. Quando eu recebi o PDF lá pra fazer divulgação no blog. Eu vou deixar o link aí embaixo. Pra se vocês quiserem dar uma lida no reviewzinho que eu fiz lá na resenha. Cara, eu fiquei maluco com esse material. As imagens, cara. O livro é todo colorido, tá? Todo colorido. Vem com os mapas. É... Vem explicando as eras... A era da desolação. As raças de caldo... De Kador. Tem raças novas. Tá? Tem... Cara, tem coisa pra caralho nesse livro. Tem... Pra vocês terem ideia. Tem até... Ele vem aqui com informativos das comidas e das coisas típicas de cada região. Tá? Vem aqui com os mapas das cidades. Vem com as informações. Tem a Hecatombe. Que é uma... Uma guilda gigantesca de ladrões que controla o tráfico de drogas e um monte de coisa. Sim, tem até uso de drogas no cenário. Até umas... Umas poções de cura lá. O teu personagem pode ficar viciado, se usar muito. Então, assim, cara. É um cenário altamente imersivo. Altamente foda, assim. De você ler, você já fica loucaço. O... Então, ó. O livro todo colorido, cara. Todo diagramado em páginas velhas. Cara, as artes estão lindas. O Dan Ramos mandou fodamente bem nesse material. Tá? Tem criaturas novas. Tem aqui, ó. Demarcando em quais regiões do mapa você encontra essas criaturas, tá? Por exemplo, com os orques brancos na região norte. Cara, é sensacional esse material. Tem aqui as bandeiras das brasões de cada casa, de cada lugar. Cara, o livro é pesado. São trezentas e tantas páginas de material altamente imersivo. Eu recomendo muito, cara. Se vocês puderem adquirir esse material. Tá todo colorido. Tá novinho aqui o meu, cheirando gostoso. Sem dizer que, na verdade, você tem dois jogos, né? Você tem o Legião e o Corsário. Que você pode fazer até um jogo de tabuleiro. E fazer aposta entre os próprios jogadores. Então, cara. Isso aqui é um material pra mim. Que a caixa veio altamente nostálgica. Que me lembrou aquelas caixas antigas. Material de altíssima qualidade. Tá? É... Como sempre da Redbox. E provavelmente mais ainda. Agora na... Se tornando o Burô do Brasil. Cara, então assim. Isso é o meu unboxing. Um breve review rapidinho. Tá? Tem um review lá no blog. Desculpem por eu gaguejar tanto. Mas é que eu fiquei altamente empolgado por ter recebido isso hoje. Tá? É... Então assim. Material todo colorido. Lindão, cara. Se você quer um cenário. É... Que você possa utilizar ele. É... Num cenário mais dark. Cara, eu acho que no Brasil. É... É a melhor... É a melhor opção que a gente tem hoje. De verdade. É uma das coisas mais lindas. Que eu já vi nesses vinte e tantos anos de RPG, cara. É... Isso aqui vai ficar ali na estante. Eu acho que eu vou usar o PDF. Pra nem precisar ficar pegando esse livro na mão. Porque... Tô altamente apaixonado por isso aqui, cara. Tá muito lindo. Muito lindo mesmo. Tá? Então assim. Isso aqui veio pra mostrar... Que a gente não precisa ir atrás de Forgotten Helms. Dragon Lens. Blah, 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 blah. Blah, blah. Blah, blah. Tá aqui, cara. Material fantástico. Ah, mas eu jogo D&D. Que bom, cara, que você joga D&D. Isso aqui faz sim. Você adapta pro D&D. Você adapta pra qualquer outro sistema, cara. Se eu não me engano, isso aqui vai sair até a adaptação de como você transformar as regras do Old Dragon. Por exemplo, pro D&D e outros sistemas. Tá? E veio aqui ainda o saquinho de sílica. Como o Pop falou várias vezes, não comam isso aqui. Tá? Vai fazer mal, crianças. Então assim, pessoal. É... Isso... Isso... Eu tenho sempre a mania de falar, né? É isso aqui que veio na caixa. É tudo isso. Todo esse fodendo material. Que veio na caixa. Tá? Esse material belíssimo. Lindíssimo. Muito bem feito. Parabéns mesmo ao Pop e ao Tio Nitro. Cara, porque isso aqui tá muito foda. Isso aqui é ouro na nossa mão. Corre, porque isso aqui vai acabar rapidinho. Então pessoal, esse foi o unboxing do Legião. Não essa semana, porque hoje é quinta-feira, né? Se você tá vendo isso, sei lá, é qualquer outro. Então provavelmente se você tá vendo isso depois, esse vídeo já saiu. Então na próxima semana aí, unboxing do Space Dragon, que vou morrer de ansiedade pra abrir ele até lá. E unboxing do Shotgun Diaries, tá? Então valeu galera, é isso. Mandem lá causos do Zuka. Pop, se você tá assistindo, deixa um comentário aí, seu barbudo lindão. Manda um caos pra gente contar também de algo engraçado ou algo diferente que aconteceu na mesa, tá? Valeu galera, é isso. Até mais, seus filhotes de uma goblin gorda. E bom final de semana.